E aí, ó Três, seis, oito Maravilha E aí, olha o garoto Não tem negócio de briga, não? Não tem negócio de briga, não? Não tem negócio de briga, não? A bola é top, né? Eu ganhei Ganhei três, agora... Perdi foi tudo Tá gravando, né? Gosta muito É curto, é esse? É diferente demais, Dudu É curtinho demais, tu Negócio também Esse é curtinho, esse Dudu é curtinho É pequeno, mas não tá tudo Lá ele, rapaz Errou ele Nhiago, esse dia tá arrumado pra cá na bola Pra não cair, não Pra não cair, não É... 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 Não dá pra ir, não. Vem, você tomou folhinha. Solta um pouquinho pra pegar pra tudo. Se não garra, dá melonda. Passa o rap, mano. Aprende, filho. O que? Aprende. Oxi, foi eu que te dei aula, rapaz? De errar. Essa bola de baixo tá boa pra Iagoar. Iago tá feio. Foi, mano. Deu sorte que eu não marco, mas eu matava lá também. Matava no meio, irmão. O que você tem, eu matava no meio. Trem de assalho. Direto é curto. E agora é direto, homem. É tudo, né? Ó, a outra acelha foi matada, viu? Trem de assalhar. Trem de assalhar. E aí, a quê? E aí, escreveu nome dela, li cuen. O que? Limpa, limpa Olha o limpo, tá jogando Tá no vento Olha o limpo Outra no vento É, que lindo Parou, parou, parou Fica chamandil, viu moço Mãe, eu tô mandando aqui Esse tango do dom tá, tá muito bom não Cuidado com o local Cuidado com o local Cuidado com o local Cuidado com o local Coloca essa blanca aqui Ela aí deu sorte Ah, pistou sudo, mãe Cegou É o taque, é o taque E lá se vai mais E aí É o limpo Cegou 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 Abdou schwer Cegou C�� Can 3 3 4 5 6 10 11 12 13 14 14 eu não vou matar essa bola nem afalda eu vou matar essa bola aqui ó oi vida eu to jogando silúcio aqui quem foda eu vou ser foda porra velho, tô jogando na cara aaaah oi garotinho se atendi bem na hora que chegou Davi ainda vai sair dessa vida ó que ilimador furtou pouquinho furtou pouquinho furtou pouquinho, pra caramba cara ela eu não penso ai ó em малauco opa O que é isso? 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 O que é isso?